Olá pessoal do canal Orações e Afirmações Positivas, tudo bem com vocês? Ah, eu estou ótimo, obrigado por perguntar, sempre interagindo aqui comigo, não é mesmo? Pessoal, o seguinte, hoje, dia 12 de dezembro, é uma data muito especial, que é a data de abertura do portal 12 do 12, 12 por 12, enfim, você escolhe o jeito de falar, tá bom? O que significa esse portal, gente, e essa data? Esse portal, ele faz com que o sol galáctico aí, libere com seus ventos solares muita energia, e essa energia se reflita diretamente nos comportamentos de nós, seres humanos. Então você irá presenciar muitas mudanças aí, não somente no mundo, mas também muitas mudanças internas em você. E é uma época em que a sua centelha divina, seu eu interior, vai estar mais acesa, mais brilhante e mais forte com essas energias aí, né, universais, tá? Então é uma época que você poderá concretizar pedidos, sonhos, e também centrar-se em si mesmo, mudar comportamentos, atitudes, não é? Como que anda a sua vida? A vida financeira tá parada? Como que anda a vida amorosa? Será que é tudo sempre a culpa do outro? E a sua parcela de culpa? Você assume a responsabilidade também? Pois é, é uma época para reflexão de nossas atitudes, tá bom? Então, é uma época em que, caso você queira fazer alguma limpeza espiritual, é uma época propícia, você fazer o uso de afirmações para prosperidade, para mudança, fazer o uso de orações também, não é? Orações para pedidos, afirmações também para pedidos, é uma época muito boa, porque tem toda essa energia, tanto em você, que estará mais aflorada, quanto no mundo em si, tá bom? Então, é uma época em que você poderá perdoar pessoas, abandonar o passado aí, tem gente que tenta reconciliação há muito tempo e não consegue, tem gente que fica preso em amores, que teve lá em 1980, 1990, começo dos anos 2000, vale a pena, gente, sua vida tá aí parada e tudo mais, porque você acha, fica naquela ilusão, que aquele amor lá era melhor do que qualquer outra coisa que você teve na vida. Não é assim, né, gente? Foi bom, foi, passou, passou, vida que segue, e esse é um bom momento para você se livrar disso. Então, se você sente que a sua vida está sem andar em algum aspecto aí, seja por memórias afetivas, tem muitas, é, laços cármicos, não é? Tem, tem limpezas aí para vocês fazerem também. Uma delas que eu indico para você fazer nesse período é a limpeza do Arcanjo Miguel. Você pode começar ela nesse período, porque a energia do Portal 12 do 12, ela vai até o solstício, que é dia 21, solstício de verão, ok? Mas a limpeza do Arcanjo Miguel você poderá fazê-la por 21 dias, poderá e deverá fazê-la por 21 dias. Então, é uma boa época para você começar, porque toda essa energia intergaláctica vai aumentando nesse período e até cessar dia 21, tá bom? Então, de 12 a 21 é o melhor momento, mas você poderá continuar toda essa limpeza sua aí para além desse período, para fechar o ciclo de 21 dias da oração que você escolher. Tem oração do Ho'oponopono, eu não tenho oração original aqui no canal ainda, mas você pode fazer. Tem o mantra de Ganesha, que você pode fazer por 21 dias para abertura de caminhos. Tem o Ho'oponopono para o amor que eu tenho aqui no canal. Vou colocar aqui esses três, eu tenho um link aqui no canal, que é a limpeza do Arcanjo Miguel, o Ho'oponopono para o amor e o mantra de Ganesha. Tem oração do Joseph Murphy também, que você pode fazer. Tem a minha oração mesmo, de minha autoria, oração para renúncia e reconexão, você pode fazer também. É bom começar nesse período. Tem o exercício para reconexão com pai e mãe, porque às vezes seus relacionamentos não dão certo, sua vida financeira não dá certo, porque de alguma forma você rejeita seu pai e mãe, critica, julga, tá? Então é um bom momento para fazer essa reconexão ao seu campo familiar e ancestral aí, tá certo? Então use toda essa energia que está aí no mundo, está no universo, para refletir, ver o que você realmente precisa. Essa energia é a energia do número 3, né? 2 mais 1, 3. Então aí é toda uma energia da comunicação, de centrar-se em si mesmo, melhorar suas relações interpessoais, esquecer o passado, tá? Mas também ela pode significar a união da sua mente, seu corpo e seu espírito. Você acha que às vezes você não se sente bem colocado em algum lugar, se sente deslocado da sua família, do seu emprego, de seus amigos, é uma época para isso, tá bom? Vai trazer muita unidade para você, muita certeza, reconexão à sua criança interior, à sua essência, tá bom? E com isso, muita interação social também, nesse período. De repente você pode encontrar pessoas que você não vê há um bom tempo, perdoar pessoas, tá? Lembrando que perdoar não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa novamente, tá? Você pode perdoar e pronto, seguir sua vida e a pessoa seguir a dela, tá? É um número que traz muita comunicação para você, muita multiplicidade, não é? Afinal de contas, é o número da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então aí vai trazer muita unidade para você, você será todos e ao mesmo tempo será um, sua centelha divina aí estará mais brilhante do que nunca, você terá muito poder de ação, muito poder de decisão, tá bom? E nada melhor do que uma época como essa para você fazer o realinhamento energético aí do amor, da vida financeira e se reconectar à sua essência também aí, dando fim a ciclos que podem estar quase que se perpetuando aí na sua vida. Não vamos deixar que isso aconteça, não é mesmo, gente? Então de hoje até dia 21, escolha alguma limpeza, algum mantra para você fazer e faça essa reflexão também, tá bom? Você está agindo certo? Você se responsabiliza pelas coisas? Ou você é sempre a vítima? Ó, o fulano me traiu, tá? Ele te traiu, você perdoou, voltou, mas e aí? Como é que fica? A culpa é só dele? E a sua parte aí? Nas decisões que você poderia tomar? A parte que o fulano fez, ele leva com ele. Pronto, é dele. Mas e você? Qual é a sua parte nessa história? O que você pode fazer a partir disso? De uma traição, por exemplo? Então reflita bem, reflita sobre a sua vida financeira. Você quer um emprego bom? Mas o que você está fazendo para melhorar isso? Aqui no canal tem o tratamento completo para tudo o que vocês quiserem fazer, gente. Vida amorosa, vida financeira, relações familiares, tá bom? Então eu vou deixar alguns links aqui no primeiro comentário, que é o comentário fixado do canal. Você vai ler, lá vai estar assim, ó. Comentário fixado por canal, orações e afirmações positivas, tá? E você escolhe daquilo que eu colocar ali, o que te agradar para você fazer nesse período. Lembrando que você inicia agora e vai acabar quando completarem os 21 dias. Mas nesse período agora de 12 a 21 é o período de maior energia que estará tudo mais propício para isso. Caso você queira realizar pedidos, pode fazer sim a lei da tração 55 por 5. Pode fazer a carta da lei da tração, tá certo? Pode fazer afirmações. E também tem a oração das sete chaves de Cristo. Então você poderá fazer essa oração, que ela é para você fazer durante uma semana. Então você começando hoje, você vai fazer durante todo o período aí que tem de maior energia no planeta. Seus pedidos terão muito mais chance de serem realizados, tá bom? Porque tem muito mais energia e você estará melhor aí também, tá bom? Mas medite antes, veja realmente o que você quer para poder pedir, tá? Centre-se em si mesmo, ore, pense. Escolha algo que você pode pedir que tenho certeza que você estará num melhor momento aí para que isso seja atendido, tá bom? Então é isso. Beijo grande a todos. Aproveitem esse momento. Melhorem. Evoluam enquanto ser humano, tá bom? Porque é isso que a gente tenta. Sempre melhorar. Tá certo? Então beijo grande a todos. Depois confiram os links aí abaixo. Tá certo? Beijo a todos. Namastê. Tchau, tchau.